Em Caratinga, a Prefeitura decretou o luto oficial de sete dias pela morte do cartunista, escritor e artista plástico Ziraldo Alves Pinto. O decreto foi publicado em edição extraordinária no Diário Oficial Eletrônico do município na noite do último sábado, dia 6. O ato é um reconhecimento ao legado deixado por Ziraldo nascido na cidade mineira de Caratinga em 1932. O luto oficial tem como objetivo expressar o profundo pesar pela morte e solidarizar-se com amigos e parentes.